Fala guerreiros! Sejam bem-vindos ao reino dos mangás e eu sou o Renan. Recentemente eu fiz um vídeo onde eu mostrei todos os mangás que eu estava colecionando da editora Panini, onde eu parei as leituras deles. Só que era muito mangá, então não deu pra encaixar todos. Dividi então entre Panini e agora, nesse vídeo de hoje, os mangás que eu estou colecionando da editora New Pop e JBC. E só que antes disso eu vou te convidar, caso você seja novo aqui no canal, a se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar, que são coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. A lista de hoje ficou bem grande, tem bastante mangá aqui, vamos ver a furada que eu estou colecionando coisa demais. Inclusive é um dos motivos que eu dei uma tirada de pé, porque tem muita coisa que eu estou colecionando que eu nem estou conseguindo ler. Então coisas novas, novidades, são pouquíssimos que eu estou pegando agora. Vamos pra vinheta e daqui a pouquinho eu vou mostrar tudinho que eu estou colecionando para vocês. Bom pessoal, vou começar pela editora New Pop, que está aqui até mais fácil para eu mostrar para vocês. Um dos mangás que eu coleciono da editora é GTO. Só que ao mesmo tempo que eu coleciono, é um dos mangás que eu ainda nem comecei a ler, eu só estou deixando em dia. Eu tenho aqui o volume 1 e o último volume que eu comprei que é o volume 13. Se eu não me engano já saiu o 14 e o 15. Só que como é um mangá que eu ainda nem estou lendo e não costuma sumir tanto, desculpa aí New Pop, mas eu acabei deixando esses últimos volumes para depois. Outro caso idêntico é de Citrus. Eu estou colecionando também, apesar de ser algo aí que já está finalizado, né? Eu tenho o volume 1, lacradinho, que ainda não comecei a ler, até o volume 5, que foi o último volume que eu comprei. Tenho que comprar, se não me engano, são 9 ou 10, né? Mas como é um outro mangá que eu também ainda nem comecei a leitura e normalmente eles estão ali disponíveis, também aí está na fila. Mas também não briga comigo, vai, Júnior, porque são mangás que eu nem comecei a ler e estou prestigiando. Comprei aí mais a metade dos dois, então não vá me xingar, por favor. Outro que eu estou lendo e estou gostando é Uma Vida Imortal. Esse aqui eu pretendo dar uma continuidade tanto na coleção quanto na leitura. Li o primeiro volume, amei, já tinha conhecido já através do anime e, obviamente, né? Foi um baita de um acerto, eu tenho que comprar o volume 2 e o 3, que eu ainda não comprei. Um que me surpreendeu bastante, apesar de ele não ter uma história assim tão profunda, mas ao mesmo tempo traz muitos diálogos e muita ação, é The King of Fighters. Um dos volumes recentes, agora do final do ano, que saiu pela editora Neupop. Pretendo continuar a coleção, então poucas coisas que eu estou colecionando agora, né? Dos novos. O The King of Fighters, junto de Uma Vida Imortal e junto de Terra das Gemas, que é outro que eu estou colecionando, são alguns que eu vou manter aqui na minha coleção nesse ano de 2022. Outro dos novos também, né? A Neupop meio que está com bastante coisa nova e algumas coisas muito boas. Um deles é o Record of Ragnarok. Já li o meu primeiro volume, então só falta ler o último que eu comprei, que foi o volume 2, né? O Record of Ragnarok ainda está lacradinho, preciso ler. Outro que estou um pouco atrasado, entre aspas, que só tem acho que 3 volumes até o momento, eu já li os dois primeiros, é Solo Leveling. Então só falta para mim o volume 3, já que é mais um mangá aí da editora, que acaba passando por recentes atrasos, acaba demorando demais para sair, né? Então estamos aqui no 2, não tive tanta pressa assim para comprar o 3. Um volume de luxo, super bonito, requisitado, que eu tenho que ter na minha coleção. Eu assisti o filme, o mangá eu ainda não li. Eu quero ler justamente quando eu finalizar a coleção, que está bem próxima. Eu tenho aqui o volume 1 ao volume 3. Ainda não li nenhum deles, apesar de eu já conhecer através do anime, do filme, né? Mas a leitura, de fato, eu ainda não comecei de uma voz do silêncio, né? Quase esquecendo de falar o nome do mangá. E aí, para a gente pegar aqui, tem mais dois títulos que eu também ainda estou pegando da editora, que é Given, eu já li até o volume 3, estou quase em dia, né? Falta ler o volume 4 e o volume 5, que é o último que eu comprei. Se eu não me engano, o 6 já saiu. E para fechar New Pop, eu tenho aqui Made in Abs. Eu li até o volume 6, também estou quase em dia, né? Tenho até o volume 8 comprado e, se eu não me engano, se eu estiver errado, o 9 acabou de sair agora nesse finalzinho de ano também. Então, são esses os da New Pop. Vamos agora para os mangás da JBC. E se você não deixou aquele like até agora, vai, 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 vai. Dá uma forcinha para nós, vai. Faz aquela fortalecida brava no canal. Deixa esse like aí para a gente trazer agora os mangás da JBC. Da JBC, eu vou começar com os mangás que eu estou bem atrasado. Aqueles que eu estou só colecionando mesmo e lendo que é bom ou nada. O primeiro deles é o The Lost Canvas, Cavaleiro Zodíaco, né? Eu tenho aqui o volume 1, que eu li de fato. Mas do volume 2 até o último que eu comprei, que já é o 23, eu não li nada. Ou seja, mais de 20 volumes atrasados de Lost Canvas. Um que eu comecei a ler, mas também empaquei, parei na jornada, é Fruits Basket. O último volume que eu li foi o 3, eu até comecei bem a leitura dele. Mas depois dei uma empacada também do volume 4. Até o último que eu comprei, o volume 9, estou devendo sim a leitura desse Shoujo. Outro que eu nem comecei a ler, mas aqui tem uma justificativa, porque a coleção clássica eu também não li, apesar de eu já ter assistido o anime mais de uma vez. Mas o mangá de fato, eu nunca li o mangá de Sakura Cardcaptor. E já aproveitei para comprar, tenho a coleção completa, e estou acompanhando o Clear Card. Só que também não comecei a ler, obviamente, né? Então eu estou aqui com o volume 1 até o volume 8 comprado para ler, mas confesso, estou devendo a leitura. A mesma coisa se passa com o My Hero Academia. Eu fiz assinatura, inclusive, porque eu não tive a primeira versão, né? Para ter em mãos, né? Ter a minha coleção. Só que passa por alguns casos parecidos daqueles mangás que você já assistiu todo o anime. E aí, na hora da leitura, ele acaba ficando preterido, vai para o fim da fila e acaba não sendo atualizado a sua leitura. É o que acontece com o My Hero. Eu prestigio a compra, porque é um mangá excelente, porém eu estou acompanhando mais pelo anime. Então, estou devendo essa leitura, já que eu tenho os 26 volumes aqui. E, de fato, não li nenhum ainda. Confesso que eu estou devendo essa. Mas também, JBC, não brigue comigo, porque eu estou comprando todos, ajudando aí a roda girar, né? Tanto no mundo das coleções, ajudando, apoiando com esse título. Agora, vamos para aqueles que eu estou já mais em dia. Aquele que eu estou sempre comentando, fazendo alguns comentários, vídeo de compras. Vídeo de leitura, a gente não anda fazendo muito, mas fazia sempre uns comentários. Que são aqueles que eu estou mais atualizado da JBC. Preparados? Vamos lá. Vou começar com Cavaleiros do Zodíaco, né? Já que eu gosto de Cavaleiros, eu estou super atrasado, só li o volume 1 de 23, não podemos dizer o mesmo do meu queridinho aqui, clássico, o Saint Seiya, o classicão, né? Aquele que conta a história original ali desde o começo, que a gente estava acostumado a ver lá na Manchete, quem já é mais novo viu na Band, quem é mais novo ainda viu só na Crunchyroll, Netflix da vida. Eu já li até o volume 15, então estou bem em dia. Falta ler do 16 ao volume 20, acho que o 21 lançou recentemente. Eu estou esperando aquele descontinho, porque a gente sabe que esse Canseman aqui não é nada barato. Mas em termos de leitura, estou bem atualizadinho. Quem eu estou atualizadinho, porque só tem um volume lançado, é o Inuyasha. Esse aqui eu aguardei bastante. O preço, claro, não é dos mais baratos. Mas esse é um mangá que muita gente esperou por muito tempo. Então, mesmo sendo um preço talvez um pouco maior do que eu esperava, eu vou dar continuidade na leitura do Inuyasha. Não tem como eu deixar ele de fora da minha coleção. Outro que acabou de lançar também, recente, apesar de ser mensal, mas já faz uns 4, 5 meses e ainda está no volume 2, é o Haikyuu. Haikyuu, eu já li o volume 1, curti bastante. E já estou com o meu volume 2 em mãos, mas ainda não li o volume 2. Então, estou um atrasado só. Quem eu estava dando uma sequência boa de leitura, daí dei uma paradinha no meio do ano, é a Lita Last Order. Eu li até o volume 6. Agora a gente já chegou no volume 12, que é o último. Então, dá mais uma margem para fazer aquela super leitura maratonada mesmo, o final do volume 7 ao volume 12. Então, eu provavelmente vou aproveitar bem agora a Lita nas férias para dar uma leitura, colocá-la em dia. Quem eu também pretendo colocar em dia é esse mangá, que é um dos mais divertidos do momento. Se a gente for elencar os mangás que saem aqui no Brasil, dos 4 ou 5 mais divertidos, com certeza Vigilantes está dentro. Se você não acha, é porque você não leu ou leu errado, porque Vigilante é muito bom. Inclusive, eu gosto mais de Vigilante do que de My Hero Academia, para vocês terem uma ideia. Eu estou no volume 6, então eu preciso ler do 7 até o último que eu comprei, que foi o volume 12. Algo parecido acontece com Arslan Senk. Arslan Senk, se eu não me engano, já tem até o volume 12 lançado. Os meus ainda estão para chegar. Eu comprei recentemente, faz acho que uns 3 dias. Eu estou na leitura do volume 6, partindo então para o volume 7, e já tinha comprado até o volume 10. Então, também ali estou na faixa dos 50, 60% lido do mangá. Outro que eu estava em dia, mas atrasei bastante, foi o Eden Zero. Porque se você lembra, o Eden Zero é lá de 2018, 2019, se eu não me engano. Saíram os volumes rapidinho e depois travou a leitura. Ficou quase um ano sem sair volumes novos. Isso acabou prejudicando o andamento da minha leitura, porque eu tinha lido os 5 primeiros volumes muito rápido. Só que já faz quase 2 anos que eu não leio o Eden Zero e está no volume 13. Ou seja, do volume 6 ao volume 13, eu não li praticamente nada para vocês. Então, eu preciso também pôr em dia. Só que é um tipo de caso que eu preciso voltar. Então, eu preciso fazer uma releitura, porque já faz muito tempo que eu li os volumes iniciais. E agora a gente vai chegar no último mangá que eu estou colecionando da editora JBC, que é o Rokutão. Rokuto no Ken. Também estou bem aí, parelho, meio a meio, 50%, né? Li até o volume 6, ou seja, eu preciso ler do volume 7, até o último volume lançado, que é o volume 12. Esses foram os mangás que eu estou lendo, que eu estou colecionando da editora JBC e da editora New Pop. Como vocês podem ver, está bem dividido, né? Acho que mais ou menos metade de cada uma das editoras eu estou colecionando e a outra eu estou lendo em dia. A outra eu estou colecionando, eu estou lendo em dia. Infelizmente, o número de mangás que eu coleciono, eu não consigo ter tempo de colocar tudo em dia. Então, eu acabo fazendo opções de ler alguns, o outro eu deixo acumular, para depois eu fazer aquela leitura bem bonitinha de sentar a ler dois, três volumes num dia, dois, três volumes no outro, que às vezes até fica até melhor para você aproveitar melhor essa leitura, obviamente, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like a gente ir embora. Não esquece daquele vídeo no card aqui, do que eu estou lendo também da Panini, caso você não tenha visto. E agradeço mais uma vez a sua atenção nesse vídeo aqui. e deixe seu likezinho de ir embora, né? Valeu, até a próxima. Fui!